Salve, salve, galera! Beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8. Essa aqui é a parte 15 e vamos dar sequência aqui para a história do jogo. Lembrando, como sempre, eu peço para vocês deixarem o like e compartilhar, se possível, pois vocês ajudam no crescimento do canal, beleza, gente? Vamos seguindo aqui, ó. Capítulo 6, Pantoche. E aí 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 Isso, chegamos. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não é isso mesmo, quando a chiquei e a chiquei ontem com isso, foi uma coisa muito difícil de ver, né? Sim, sim. O que é que você recebeu? O que é que você recebeu? Não se preocupe assim, não é isso mesmo. Como assim, eu acho que era um pouco antes. Eu acho que era muito importante, né? Eu não conhecia ninguém que não tinha nada em Há Wai, não é um dia que eu não conhecia. Isso é o primeiro lugar, né? É verdade, você pode ter um amigo que se tornou com um amigo, não foi tão fácil de fazer um amigo? Você tem que ter muitos inimigos, né? Sim, sim. Eu sou assim, eu lembro de mim como o pai e o meu irmão. E aí Eu acho que é um tipo de coisa que eu acho que é muito importante. Quando eu fiz uma foto de minha família, eu tinha um número de pessoas que eram grandes. Eu era como um CM de企業. Você não gosta de ser um pai que não gosta de ser um pai. Bem, é assim. Não é um relacionamento legal com o pai. Você tem que beber muito com o pai? É? Você lembrou o que você lembrou? Sim, é assim. Mas eu só com o pai. Antes de ir para a Há-Wai. E não era muito divertido. Você não tem medo de beber dois juntos? Não tem problema, não tem problema? Não tem problema Não tem problema Olha, não tem chance de beber com a mãe Não, desculpe Não tem problema Não tem problema Não tem problema O que você falou com a mãe? Bem... O que foi? 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 Mas... O que foi? Eu não tive que iria ter uma vez em que eu não conheço Então eu não conheço, então Eu não sabia que eu não conheço Mãe E aí É isso aí. O vínculo com a equipe Fortaleceu as habilidades de Fitose Agora ela pode usar Em equipe, tango em dupla Ah, igual tinha na demo lá Foi bom vir aqui, liberei o especial dela Ela faz com o inimigo É engraçado, nossa é muito engraçado Vamos lá Pronto Agora eu posso voltar pro hotel Onde eles estão gente, vamos lá Nossa, tô doidinho pra ir naquela dungeon assim Que se o vídeo parar Em algum momento que eu possa explorar Eu vou voltar pra lá pra farmar a XP, cair dinheiro também Vou ver que dá dinheiro lá Acho que eu vou fazer um vídeo de dicas Pra iniciantes galera Se tem que der Pra quem tá começando agora, o que pode fazer Ah, tá, onde é que eles estavam mesmo Ah, tá ali Aí o hotel do Kiryu Vou fazer um viagem rápido aqui O mais perto que tem Bom, vamos lá Veiculozinho Todo mundo põe Muito bom, cara E recarregar isso aqui depois Aloha 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 Pronto, vamos lá E aí Oi 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 E aí 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 Esse é o nosso grão. É isso que você achou! Eu não fiz nada. Mas esse grão, você tem que serão decididos? Não é que você não desculpe? Você não tem que pegar? Você não tem nada. Quase. Ele é o meu pet. Tá vendo? Você está tão feliz, né? A gente não vê nada. Você é jovem. O que é isso? Não, não é isso? Sempre tem os canalhas, velho. Vamos lá. Peguem todo mundo, por favor. Tá, foi dois, menos mal. Três. Vem cá. Tome, easy. Chegou 21. Não, não é isso? Tome. 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 Obrigado por assistir Obrigado por assistir Ah, vai apresentar um minigame lá da ilha Interessante Chegou então o lugar que dá pra farmar dinheiro Eu vi os gringos comentando Eu vi os gringos comentando Eu vi os gringos comentando eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu, que eu sou eu! Eu sou eu, que eu sou eu. Obrigado. 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 Ah, onzinに暗い話ばっかりしちゃって えーと, ah,せめて今日くらい,明るくやろうよ そうですな,久々のお客さんですぞ おもってなしパーティーですぞ 大したものはないですが もう夜ですし,今夜はこの島に泊まって 楽しんでいってください,春日さん ねえ,ありがとう 今日は盛り上がりましょう その辺で取れたキノコでパーティーですぞ パーティー,パーティー,キノコパーティー,イエーイ パーティー Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para acabar com o lixo. Para baixo, para segurar o bastão e dar uma tacada. Segurar golpe amplo. Equipar o taco e falar você correr por padrão. Mano. Segurando até o final, ele bate um monte. Tchau. 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 oi 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 jogando o lixo fora após equipar um taco a parte quadrado para atacar os limpiratas mano limpiratas eu tinha lido aqui eu tinha rido um pouco enquanto tava voltado velho é possível se esquivar dos ataques inimigos apertando r2 segura o quadrado para executar um golpe amplo que é um golpe mais forte que é muito útil para enfrentar vários inimigos de uma vez use tudo o que está ao seu dispor para espantar os limpiratas tá eu Isso? Obrigado, Katsuka! Hum... Eu acho que você vai fazer isso. Eu tenho que manter a vontade de todos os que estão a guardar. Não é isso? Não tem que sentir o que você sente. E, além disso, não tem nada de estar aqui. Não tem nada de estar aqui. Não tem nada de estar aqui. Você pode fazer isso. Você disse que estava aqui. Você pode fazer isso aqui. A gente já fez uma nova. Ele manda um equipamento dele. Faz de volta que o col Prevejo é contra ombro do seu corpo. Ombro do qual ele ficou. O que é que você quer dizer? 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 Você não vai me ajudar? Vamos lá, vamos lá. Kasega... Kasega... Sim, obrigado! Kasega, você é um grande, né? É... É... Apresentação da secundária... Concluída. Ó André! Dephai das seguras! ahan um não aceitar de Natura simples. Não aceitoります! Qual é como vocês estão tendrindo o seu organismo de Natura Southern, Mular o層, É... Muito muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tá falando aí que pra conseguir uma estrela no resort A gente tem que ter então mil de satisfação e setecentos de popularidade aparentemente Aí tem que limpar então a entrada e a grande árvore Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quebrar aqui também. Cara, isso aqui vai ser divertido fazer depois, viu? Pera aí. Quebrar aqui? Ah, não dá mais pra quebrar aqui. Esse aqui dá? Não, também não. Mas esse dá. Só pra ter mais recurso, né? Será que é aqui? Não. E que tinha que entrar lá pra fazer alguma coisa. Não, não dá pra quebrar aqui. Não dá pra quebrar aqui. Ah, não dá pra quebrar aqui. Vamos lá Montagem direta Você pode usar os materiais que coleta para criar sua própria mobília Ao criar móveis você pode ganhar XP de construção e aumentar seu talento para construir É possível ganhar mais experiência de construção ao fabricar um móvel novo pela primeira vez Quanto maior o talento para construir, mais tipos de móveis poderá criar Em outras palavras, é só se dedicar para aprender a fazer mais móveis no futuro Bom, deixa eu tentar fazer a bacia turca Uma só Tchau 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 Decorando a ilha Vamos lá Selecione as mobílias e itens de decoração diretamente do seu inventário Apertando triângulo ou aperte touch para posicioná-las no modo de adição Quanto mais você decorar e enriquecer a ilha, mais ela se tornará popular e satisfatória Você pode obter mais mobílias no Mata Yoshia ou via montagem direta Categorias de mobília As mobílias têm as seguintes categorias Os móveis podem ser colocados em áreas externas ou internas Móveis exteriores só podem ser colocados em áreas externas São itens grandes como prédios, postos de luz, etc Tapetes podem ser colocados em áreas externas ou internas E móveis podem ser colocados em cima deles Decorações de parede podem ser colocadas em parede internas Instalações e acomodações podem ser colocadas em áreas externas Onde eu posso pôr isso aqui Ah, tem como eu posicionar onde eu quero pôr Deixa eu pôr aqui no cantinho, então Aqui, ó É, ó Ó Bon É 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 Ah, ele mostrou de novo aqui o negócio de uma estrela, ó. Limpar a área de entrada, a área grande árvore, pra poder... Pra ganhar, se eu entendi, é mil de satisfação e setecentos de popularidade, né? Pelo que eu entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, até dinheiro próprio a ilha tem docopratas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. concluídas em estágios, nas quais você atende a pedidos. Você pode conferi-las no menu da Ilha Dondoko, apertando Start. Ah, mais coisa. Reunindo especialidades. Você pode encontrar um registro de todas as especialidades descobertas na Ilha Dondoko, na Docopédia, como conchas, cogumelos, minérios, peixes e insetos. Observe que à medida que a Docopédia for preenchida, as especialidades ganharão mais popularidade, aumentando seu renome e valor de venda. Isso, é claro, trará fama e reconhecimento à ilha. Caramba. Pescaria e caça aos insetos. Na Ilha Dondoko, insetos e peixes são considerados especialidades locais. E você pode pegar dois usuários usando ferramentas. Use um arpão para pescar, apertando para a esquerda na seta, para equipá-lo. E então aperte quadrado na frente das placas de ponto de pesca. Você pode pegar peixes enquanto nada, apertando quadrado em cima da silhueta deles, tá? Segure a rede com direita e então aperte quadrado, quando estiver perto o suficiente de um inseto para capturá-lo. Cuidado para não chegar perto demais. Alguns podem fugir se notarem sua aproximação, ok? Ah! É, mano. Bastante coisa, véi. Acre, uma decoração de mobília. Caramba, vou ter que fazer tudo isso. Cara, eles colocaram meio que tudo embutido aqui no capítulo, né? Vamos dizer assim. Coloque uma decoração, pegue três peixes. Tá, é bastante coisinha que eu vou ter que fazer aqui, véi. Bastante coisinha mesmo. Ah, tem meus critérios para um resort de uma estrela. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui, galera. Tá, uma hora e seis. Deixa eu ver se tem como salvar aqui. Tem? Tem, tem como. Gente, o negócio é o seguinte. Esse vídeo já está grande. Eu não quero que ele chegue uma hora e meia igual ao anterior, tá bom? Então eu vou parando por aqui. E na próxima parte eu faço aqui o The Sims barra Yakuza Simulator misturado com Minecraft aqui, né? Essa parte já sigo lá para a edição de vídeo que eles prepararam lá para o Itiban, né? Que ela está mexendo ainda. Bom, aqui está sendo meio que uma parte do jogo que... Deixa eu ver se dá para pegar isso aqui, tá? Não, não dá. Está sendo uma parte do jogo que está apresentando um minigame aqui que dá para farmar dinheiro. E, bom, não é nesse vídeo que eu vou conseguir ainda parar para dar uma farmada, né? Talvez no próximo. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado aí, tá bom? Muito obrigado para quem está acompanhando. Estou bem contente de ver o feedback de uma galera que está comentando e as visualizações também, né? Ultimamente eu percebi que o canal, depois de anos, finalmente vem dando uma ingressada, né? E vamos ver se eu consigo manter o ritmo para vocês. É isso. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.